Ah, lá na temporada de abril saiu um anime chamado Summertime Render, que não parecia nada demais, mas eu depositei algumas fichas nele. E durante a minha conclusão da temporada de abril, quando eu estava falando dele, eu pensei, meu Deus, esse anime aqui é muito ruim. E aí eu preferi deixar de lado para esperar o anime rolar mais, já que ele tem em Doce Curse. E agora que ele está no final, sim, agora é o momento em que eu posso vir aqui falar com vocês dessa obra de arte. Olá a todos, eu sou o Alexandre Esteves, aquele cara que está aqui exclusivamente pelo motivo de falar mal dos animes que você gosta. E agora chegou a vez de Summertime Render. Pois é, eu sei que a maioria de vocês está adorando esse anime, mas eu devo dizer que eu não só não estou gostando, como eu de fato estou achando muito ruim. E você tendo assistido ou não, hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com Summertime Render e fazer meus apontamentos aí no meio como sempre. Então já prepara o hate aí nos comentários, porque eu estou bem decepcionado com essas férias. Bom, quando eu comecei a assistir Summertime Render, eu me peguei cativado muito fácil, porque o primeiro episódio, ele demonstra para a gente já diversos elementos bem curiosos. A primeira cena já é meio que na perspectiva, né, no pov, assim, do protagonista, numa situação que deixa a gente um pouquinho perdido, né, parece algo meio metafórico, aparece uma menina, assim, está tudo meio travando, meio glitch, aí ela toca o rosto dele, ele está com o olho diferente, fica meio que no ar, né? E enquanto a gente vai sendo apresentado, né, ao contexto ali do protagonista na ilha, as pessoas que ele conhece e tudo mais, ao longo de todo esse período, no primeiro episódio, há muitas cenas deslocadas. Por exemplo, do nada tem um take da menina amiga dele parada do lado de fora, encarando a casa de noite sozinho, assim, esquisito demais. Durante o funeral que está tendo ali, rola um flash, assim, aí os personagens olham e falam, ei, sem câmeras aqui, sem tirar foto. E fica por isso, é uma cena completamente desconexa que não quer dizer nada ali. Conforme eu fui presenciando esse tipo de coisa, o anime me fisgou facilmente, porque a gente sabe que essas cenas deslocadas são pontos de foreshadowing. A obra plantou algo ali que vai colher no futuro da história. E isso sendo colocado na introdução do episódio, que é para deixar a gente familiarizado, né, você colocar uma cena que é desconexa, que não está apresentando nada para a gente a princípio, em uma etapa da história que é para nos apresentar e nos deixar familiarizado com aquilo, é interessante. É uma introdução muito curiosa de um mistério. Eles contam a lenda das sombras que copiam as pessoas e vai criando-se a atmosfera ali naquela ilha que é um lugar isolado também, é muito comum de obra de mistério, suspense, até terror, fechar um grupo de personagens em um local isolado. É uma ilha ampla, mas ainda assim é um local bem isolado do mundo. E prender eles desse local com alguma ameaça, né, uma ameaça sobrenatural, geralmente, como é o caso. E a gente encaminha com esse suspensezinho, com esses toques de foreshadow aqui e ali, vários elementos de mistério sendo introduzidos para compor todo aquele ambiente. Personagens como a mulher de óculos lá, que você vê que ela tem papel, mas a introdução dela não foi diretamente conectada ao personagem. Tudo isso encaminhado para chegar no final do episódio com aquele cliffhanger super abrupto, né, onde você tem um clone da menina que já te pega desprevenido e ela mata o protagonista, para mim isso fechou uma introdução muito boa para um mistério. Eu fiquei muito curioso com tudo que eu estava assistindo. Nos episódios seguintes ele ainda vai alimentando esse mistériozinho e eu não gostei de algumas coisas. Primeiramente, aqueles pontos de foreshadow em que foram abertos, eles já são trazidos à tona logo nos episódios seguintes. Ele não plantou aquilo e deixou germinar, ele já colheu instantaneamente o que não é comum e não dá valor ao ponto que você deixou lá. Quanto mais você abrir esses pontos e ir trazendo ele futuramente, amarrando tudo e concatenando ao longo da história, mais natural fica, mais funcional se torna depois. Agora, ele acabou de me mostrar e já trouxe alguma resolução para aquilo, o negócio do Flash é explicado logo em seguida, então ele já trouxe a tona muito cedo, bem esquisito isso. E eu também achei inorgânica a forma como o personagem, nosso protagonista Shinpei, lida com a situação que ele está. No momento em que ele morre, ele retorna para o ponto em que ele chegou na ilha, um negócio meio de zero assim, ele volta à vida alguns momentos antes. Só que, diferente do Subaru em si, que vocês podem falar mal de zero à vontade, tem um monte de problema na execução do roteiro, mas o Subaru é um bom personagem, é um bom protagonista para reagir à situação onde ele está, colocar ele perante aquela situação para desenvolver o personagem, ter o amadurecimento dele e fazer ele lidar com toda aquela fantasia que ele está lidando, é uma coisa meio oriental e é zero. Já no caso do Shinpei, é uma coisa muito abrupta, ele aceita isso com uma facilidade muito grande. É claro que ele se assusta, mas ele já prontamente reage àquilo, ele já se planeja e começa a agir de volta em contrapartida muito cedo. O Shinpei é muito frio e parece lidar muito bem com tudo isso, sabe? Ele não tem esse período de se habituar e tal. No caso do Subaru, mesmo se habituando, ele ainda sofre com esse tipo de coisa natural. Aqui esse cuidado é muito ignorado, sabe? Ele vai muito direto a ponto, pronto, o protagonista aceita isso e vambora. Eu não gostei muito disso, mas eu estava cativado suficiente com a introdução do anime para continuar empolgado para saber onde a história ia. Mesmo tropeçando desse jeito, eu ainda estava curioso com o segmento da historinha. E a gente ainda tem elementos bacanas, eu gosto de como o Shinpei não tem aquela coisa clichê de segurar aquilo para ele e tentar resolucionar tudo sozinho. Naturalmente, ele começa a se abrir e tentar entender e ele fala com os amigos dele. E o amigo dele, o Sol, ele age de forma bem plausível em relação a tudo isso. Ele não acredita no Shinpei inicialmente, claro. Ele questiona a identidade do Shinpei, já que a questão das sombras, né? O sobrenatural com o qual eles estão lidando são sombras que se transformam nas pessoas, que tomam a forma das pessoas. Ele questionou logo a identidade do Shinpei, naturalmente. Eles criam um código para poder se comunicar perante toda essa situação. Então, ainda estava sendo uma preparação para lidar com aquela cadeia de eventos. E apesar do anime estar dando essas cagadinhas que eu comentei, eu ainda estava empolgado para ver aonde ia levar esse setup que o anime estava armando até agora. Até que chega o festival. O dia do festival. No episódio 4 para o 5 ali, existe um momento em que eles confrontam uma dessas sombras. Eles confrontam fisicamente essa sombra. Chega a mulher, perece, de terno, que é muito foda, e atira na sombra. E no momento em que eu presenciei essa cena, a minha reação foi Puta merda, o anime vai jogar fora todo esse mistériozinho bacana que ele está construindo para virar um confronto, uma batalha com armas contra as sombras. Isso aqui em algum momento vai para o buraco, eu tenho certeza. Essa foi a impressão que eu tive ao ver esse momento. Mas eu estava enganado sobre uma coisa. A história não é jogada fora em algum momento, eventualmente. Ela é jogada fora imediatamente. Ainda no próprio episódio 5, logo depois disso, acontece o fatídico momento no festival, onde todos morrem e aparecem as sombras. E aparece a sombra boss com quatro braços, muito foda. E ali fica jurado para nós o vilão da série, o oponente que eles vão ter que enfrentar durante toda essa trajetória. E eu falei, meu Deus, foi muito mais cedo do que eu estava esperando. Assim que o Shinpei volta, agora sabendo desse fatídico evento que está por vir, e ele tem que se preparar para lidar com isso, a história que antes teve uma boa introdução para o mistério, uma atmosfera cativante deles na ilha, presos, tendo que lidar com o evento sobrenatural que está tomando aquele lugar, lidar indiretamente, sobrepujar a situação de forma inteligente por fora, para fazer o suspenso e o mistériozinho, agora se converteu em o grupo das sombras versus o grupo dos humanos. O Shinpei forma uma equipe tática ali, não só junto com os amiguinhos dele, mas também junto com a peituda badass, muito foda e habilidosa, o velhote sniper experiente, que já estão acostumados com aquelas batalhas, e também acompanhado da sombra boazinha que fica do lado deles, da Ushio, que eles precisam de poder sobrenatural também para a história funcionar, formou-se essa equipe que vai enfrentar as sombras fisicamente daí para frente. Eu fiquei muito triste vendo isso acontecer. Pô, Ale, tudo bem que você preferia o mistériozinho lá e tal, mas ainda não pode ser uma batalha legal, um confronto interessante entre esses dois lados, baseado em tudo isso? Pode, pode, é claro que pode. Só que não é o caso. Agora com a ajuda de combatentes experientes contra as sombras, o anime começa a cagar um bocado de regras sobre como as sombras funcionam, puramente para que os personagens consigam lidar com elas. E é claro que tem que haver meios de se lidar com as sombras. Só que eu não acho que é uma introdução ideal, não é uma forma ideal de você conduzir um combate com as sombras, só tendo duas pessoas experientes explicando tudo o que eles podem fazer. Se você botar o pé sobre uma sombra, elas vão se afastar porque elas não gostam de ser pisadas. Puramente uma forma de os personagens descobrirem quando é sombra ou não, porque eles precisam. Embora o anime se cale tanto depois que eles nem precisam mais disso, eles simplesmente sentem presença de sombras. Se você atirar três pregos numa sombra, ela fica imobilizada, estática, e assim conseguimos capturá-la. Por que sim? Porque eles precisam poder parar as sombras de vez em quando. A obra precisa que as sombras tenham fraquezas para que eles tenham chance de combatê-las, e ele só inventou essas formas de lidar com elas. Todos esses fatores sobrenaturais que perduram sobre as criaturas que são as sombras são completamente arbitrários e maleáveis. Eu não acho que essa ameaça, essa fantasia que são as sombras, foi algo bem definido para que a história funcione em volta disso. A obra só contextualizou que elas existem, e sempre que o anime precisa, elas têm alguma fraqueza ou alguma virtude, algum poder diferente. E, gente, isso carrega a história inteira. Em algum momento, quando esse grupinho deles começa a agir, eles estão explorando um lugar suspeito, eles entram numa caverna e acham um lugar que é basicamente uma dungeon. Eles encontram uma passagem secreta, mas é muito estreita, só poderia uma sombra passar aqui, tem uma fechadura. Hum, e essa estátua aqui? Poxa, essa estátua parece estar grávida, então tem algo dentro da estátua. E aí vem poderzinho de sombra. Olha, dentro dessa estátua tem uma chave. É a chave da porta. Mas como conseguiríamos pegar? Olha, poderzinho de sombra, eu consigo duplicar uma parte do meu corpo para se transformar nessa chave. E eles conseguem abrir a porta para continuar explorando. O anime ainda tenta manter o confronto dos humanos com as sombras de forma indireta. Eles não ficam só trocando tiro 100% do tempo. É para ser uma coisa de agir por detrás, né? Quem age mais inteligente por fora. Só que, olha esse momento que aconteceu. O que era para seus personagens agindo de maneira inteligente e lógica por trás foi executada só com uma dungeonzinha, utilizando os poderes de sombra para eles prosseguirem. Eles conseguem ver eventos passados por causa do poder de sombra. Eles compartilham memória por causa dos poderes de sombra. A Ushio volta nos loops dele clonando tudo que ela puder por causa dos poderes de sombra. O fogo dela de sombra queima só o que ela quer. Ela bota memória na concha por causa do poder de sombra. Tem poder de sombra no olho dele que faz os loops funcionarem. Todo dia a sombra inventa um poder novo para manipular o roteiro e a história funcionar como precisa. Criou-se uma criatura fantasiosa que são as sombras. E como não foi restrito e definido certinho os pormenores de como aquela criatura funciona, sempre que a obra precisa, essa criatura vai justificar. Esse é o exato mesmo problema que me decepcionou muito em Xing aqui no Kyodin, que vocês sabem que eu adoro. A história criou todo um mistério suspense muito funcional durante muito tempo. Mas quando chega na hora em que as coisas precisam acontecer e a história precisa andar pra fora desse mistério, os poderes dos titãs justificam tudo o que precisa. E olha que os titãs são criaturas muito mais bem construídas que as sombras de Summertime. E ainda assim foi um buraco gigante dentro da história. Imagina aqui. E os problemas de narrativa de Summertime Wander não se limitam só ao que toca no poder de sombra. A execução de praticamente tudo que a série tenta abordar não é bem concebida. Um momento que me vem à mente é a hora em que eles estão enfrentando as sombras, em algum momento crucial eles não conseguem lidar, eles perdem a batalha e o Shinpei tira um frasco de veneno pra tomar e conseguir morrer e assim reiniciar e tentar de novo. Esse frasco de veneno não foi mencionado, não foi mostrado em nenhum momento antes. Então o que acontece? Quando a obra cria uma situação onde tudo dá errado e a gente fica desesperançoso porque o plano foi todo por água abaixo e ele tira um frasco de veneno, eu consegui tomar, fica um negócio repentino que parece que foi inventado em cima da hora. Tudo que tem relevância na história e você quer trazer em um momento chave, você precisa abordar antes, assim como o próprio funcionamento de Foreshadowing, que foi o que me empolgou no primeiro episódio. Eles implantaram algumas cenas lá, que eu achei que iam dar bons frutos depois, o que acabou não acontecendo, mas você planta algo lá, deixa aquilo amadurecendo no plano de fundo da obra, que aí quando você trazer de novo vai parecer algo orgânico natural. Se esse veneno é mencionado, não de maneira expositiva, mas ele é citado de maneira sutil para que a gente acabe esquecendo dele e o chimpei cita o tiro lá que a gente acha que é o último recurso como na verdade só uma forma de ganhar tempo para ele tomar o veneno, a impressão que daria é, nossa, é verdade o veneno, é resgatado na nossa memória lá do fundo, vem à tona algo que estava já plantado no plano de fundo da história e que dá uma sacada legal nesse momento. Foi um exemplo bobo que eu lembrei, mas a obra é toda assim, tudo que ele precisa ele coloca em cima da hora e explica em cima da hora. Isso é uma escrita muito pobre, principalmente para uma obra que quer se valorizar em cima das estratégias deles e tudo mais. Um outro momento que é bem importante também é na questão do sacerdote lá, que tem um twist em cima do Shider, que é a sombrona dos quatro braços, aí vem a identidade dele lá naquele momento. É outro caso que só é trazido à tona e explicado todo em cima da hora, a menos que tenha um foreshadows geniais que eu não notei ao longo da obra inteira sobre isso, o que eu duvido muito. É só um twist que surge no momento e é explicado no momento, isso acontece o tempo inteiro. Eles revelam algo, eles dão a virada, a sacada legal, e aí pausam para explicar por que essa sacada existiu, por que essa virada está assim. Quando não era, esse momento de explicação não era para existir, sabe? Era para ser algo natural. Se a história fosse bem feita, no momento em que essa revelação acontecesse, ou essa sacadinha legal acontecesse, ele não precisava voltar e dar um flash para explicar por que isso foi assim. A gente já teria entendido. Deixaria a história muito mais dinâmica e seria algo bem feito. Então, tudo que o anime tenta trabalhar é muito conveniente e muito barato desse jeito. Eu detesto os dramas que ele tenta abordar, é um negócio também meio colocado em cima da hora, sim. Eu detesto a questão do Ryunosuke, né, que tem na menina de óculos lá, que meio que tem dupla personalidade. Essa meio sombra que ele existe lá é muito conveniente e funciona, que é uma maravilha para a situação deles. O poder do Shidei, que era uma coisa meio diferenciada, um problema que eles estavam enfrentando ali, ele só chega e fala O jogo não tem graça se não for justo, então eu vou te explicar o meu poder. E ele explica. Caralho, mano! Os poderes das sombras são tão fortes, é um negócio tão overpower dentro do roteiro, que durante um período em que a obra foi ficar sem a Usher, que é a sombra, né, que é a amiga deles que ajuda em tudo, a história inventou de colocar outra sombra do lado deles. Rolou a batalhinha e eles conseguiram meio que converter para eles, né, outro poder de sombra que faz essa conversão aí, eles conseguiram trazer a sombra da Mio, e aí durante esse período a sombra da Mio funciona muito bem, até a Usher voltar, sabe? A história depende muito disso, a história é muito dependente das conveniências e dessas tiradas baratas em cima dos dramas, em cima dos momentos importantes. Isso é um problema em qualquer forma de obra, mas é um problema maior ainda dentro de Summertime Render, porque essa execução é particularmente contraditória com a proposta que essa série se dá. Como eu falei anteriormente, a ideia é ser um confronto indireto. Eles lutam, eles trocam tiro, eu não gosto muito disso, mas a história não se resume a isso, a confrontos físicos. Os confrontos físicos geralmente se dão como resultado de algum plano, porque a ideia maior desse embate se faz estrategicamente. É meio que o plano do grupo do Shinpei contra o plano do grupo do Shidei. Eles se caçam diretamente, eles têm que estar sempre um à frente do outro. Então a obra tenta funcionar muito em cima dessas estratégias, de um ser mais inteligente que o outro. Ele se propõe a seguir bastante com o raciocínio lógico, nessa guerrinha, sabe? Só que na execução em si, ele funciona muito mais em cima da fantasia do que em cima da razão. A proposta que ele pede é que sejam estratégias e batalhas mentais, mas na prática é só conveniência do poder de sombra e umas coisas baratas. Vocês chegaram a notar o quanto que o anime para para explicar a coisa, para explicar como foi o plano, para explicar o poder da sombra, isso é algo péssimo. Se você tem que parar para explicar tudo o que está acontecendo, é porque sua obra não é intuitiva, não está bem estruturada. Uma coisa é, sei lá, você pegar o narrador de Hunter x Hunter em Gimera Antes, que fica descrevendo tudo o que está acontecendo. É uma ênfase épica que aquele narrador tem o papel de fazer para transmitir o personagem inteiro ali através de palavras. Os eventos não precisam ser explicados, todo mundo entende o que está acontecendo. Mas há um formato quase poético de narrativa ali por cima com a narração para dar ênfase nos personagens, no que eles estão sentindo e em tudo o que está se sucedendo ali. Em Summer Time Render, o que acontece é que a obra se embolou tanto nas justificativas convenientes dela, que agora ela não consegue dar um passo sem ter que parar para explicar todas as voltas que foram feitas para as coisas terem sentido ali. Você entende? O roteiro faz tanto malabarismo com esses recursos de sombra que ele tem, que ele precisa ficar parando para explicar para a gente cada saída que ele arranjou ali no meio daquela situação. Então a gente tem uma série que, em proposta, era para cativar muito em cima dessas batalhas indiretas, estratégias e toda a lógica bem bolada colocada nas situações, mas que na execução não consegue fazer nada que impressiona por si só. Ele só utiliza da caixinha de recurso infinito que ele tem, que é as sombras, para criar todas as situações que estão necessárias e para isso precisa parar para explicar tudo, criando uma série que não só é muito pobre e escrita, como é muito convoluta e chata. O problema de Summer Time Render, para mim, não é algo que diminui o impacto do que ele quer passar ou que tem um propósito amenizado por conta de alguns defeitos. Para mim, o problema de escrita dele contradiz tudo o que ele quer transmitir. Então a obra morreu, sabe? Uma outra coisa que eu ainda posso agregar por cima é que é muito comum que, além dos embates, além dos conflitos físicos, além dos eventos que se desencadeiam perante aquele risco que está sempre em evidência ali, junto de tudo isso a gente tem dramas colocados nos personagens. Porque quem está conduzindo essas situações são pessoas. A narrativa, até para a gente se identificar, ocorre pela perspectiva de humanos. E humanos têm sentimentos. Ninguém age roboticamente perante essas situações. Então, a fim de deixar a obra mais natural, fazer os personagens serem mais vivos, enriquecer a escrita também, dar mais impacto em tudo para que não seja tão seco, os personagens envolvidos nisso tudo têm dramas. E em Summer Time Render, os dramas geralmente caem ou nessa coisa repentina, como eu falei, que é trazido de última hora e explicado depois, ou caem no romancezinho. Desde o início do anime, é deixado claro que há interesses românticos entre os personagens, ok? E assim como qualquer drama, o objetivo de fazer esse interesse romântico é mexer nos personagens. Deixar eles sensíveis e humanos ao mesmo tempo que executam o problema, lidam com a situação. Os dois lados podem entrar em conflito e trazer problemas maiores. Enfim, você tem toda a liberdade do mundo para trabalhar as questões humanas dos personagens dentro de todo esse contexto problemático que eles estão passando. E, cara, vocês lembram? Todo o impacto que esse interesse romântico que os personagens têm há em cima do plot de Summer Time Render? Nulo. O Shinpei gosta da Ushu, ok? Isso é motivação para ele seguir adiante, tá? Foda-se, mas... É, pelo menos é o casalzinho principal ali, né? Para criar um chip ali. Agora, o Soul demonstrou desde sempre interesse na Mio. Isso não muda nada na história e quando ele finalmente se declara, ele diz... Pô, será que não rola da gente ficar? Não. Você não quer me dar uma chance mesmo? Daqui para frente a gente pode tentar algo? Não... Tá bom, então. E é isso. Acabou. E a Mio, é claro que ela não vai poder ficar com o Soul porque ela gosta, na verdade, do Shinpei. E durante toda a obra isso não muda nada e ela finalmente se declara para ele... Shinpei, eu gosto de você. É, eu sei, mas... Pô, eu gosto da Ushu, né? É, na verdade, está tudo bem. É isso. Por que diabos existe esse drama romântico em cima deles? Não altera nada na obra, não muda os personagens, não trabalha os personagens e é resolucionado assim. É muito difícil achar onde o Samurai Tapewinder acerta, cara. Nem mesmo para ele ter uma identidade, pelo menos na forma que ele é executado, e digo, em produção mesmo, um cara que tem design diferente, uma direção diferente, nada. Ele é genérico em tudo. Assim, eu imagino o motivo dele ser gostado. É porque ele tem uns pontos-chave que são empolgantes. O episódio 15, né? Que é uma batalha, que é resolução de um planinho deles lá, então tem todo um confronto ali. É bem feito, né? Tem uns sacos galegais, tem uma produção bacana, tem uma batalha interessante ali. Então, caralho, hype! Ok? O episódio 18, tem todo o lenga-lenga-merda lá do sacerdote para justificar tudo, e no fim tem um choque, né? Tem um momento, uma virada ali, né? Foi bem dirigido essa cena, eu gostei, foi boa. O anime tem esses momentos-chave, né? Onde eles têm uma sacada boa, que acertam, ou quando você acha que o plano vai dar certo, e tudo quebra na tua frente, aí tem um choque também. Eu imagino que o anime é popular e é gostado por conta desses momentos-chave, sabe? Agora, o que é construído para criar esses momentos não é nem um pouco bem feito. Eu até acho bacana também como que os loops dele cada vez vão reduzindo o tempo dele. Ele sempre volta meio que um pouco à frente, né? E as sombras têm ciência disso, têm noção disso. A princípio, eles queriam manter ele vivo, mas depois tem uma reviravolta onde eles se apressam para matar ele, para estragar o plano e ele perder tempo. Então tem uma aflição, né? Desse time limit que existe em cima de tudo. Essa estrutura até que é bem bolada, embora não seja bem utilizada de forma nenhuma. Agora, não dá para sentir essa série como uma progressão planejada que constantemente está conversando com o tema e tem o drama dos personagens ali para trazer resoluções inteligentes. É um desenvolvimento em que a todo momento qualquer coisa pode acontecer, todo episódio é um bullshit aleatório para encaminhar a situação para um ponto necessário, e no meio disso tem momentos marcantes, um personagem morrendo, alguma cena de suma importância que foi bem feita, e aí causa um pico, causa um hype em alguns determinados momentos. Mas eu não consigo sentir nem esse hype porque, como eu disse, tudo por debaixo, toda a estrutura, é extremamente falha. Então eu posso gostar da cena em si, mas nada me cativa em Summary Time Raider. Essa reta final, essa última batalha que está tendo aí, tem o último episódio para sair ainda, mas até então, eu estou achando horroroso esse confronto final. É uma concentração de tudo isso que eu falei. O anime se calou tanto, cara, que só de parar para olhar e lembrar do primeiro episódio, que foi uma introdução tão bacana para um suposto mistério bem bolado, se tornou isso que eu estou vendo, essa batalha, essa coisa viajadíssima que está acontecendo, eu não consigo, cara, não ficar triste. Enfim, cara, Summary Time Raider para mim é isso aí, velho. Novamente, eu entendo que as pessoas gostem pelos pontos de hype, né? Tem o carisma da Usho ali, que é fofinha, vai ter um momento pereza ali, que o pessoal vai gostar e tal. Tem umas ceninhas bacanas que até eu gostei ali, o final do episódio 18 foi maneiro, ficou uma viradinha legal ali. Agora, se você parar para analisar a obra em si, ela é muito ruim, ela é muito mal escrita. E eu fico particularmente decepcionado justamente por ela começar me cativando, né? O início ali foi uma introdução muito boa. Mas é isso aí, Summary Time Raider. Acho que valeu assistir pela discussão em si, né? Pelo material. Mas é basicamente isso. Bom, gente, acho que falei tudo o que eu queria, deixem o que você acha da série aí nos comentários, se quiserem desenvolver o assunto e continuar conversando aí embaixo, fica à vontade. Mas a minha participação termina aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui ao final. Quem não conhece o canal, se inscreve aí, estou sempre debatendo animezinho. Considere se tornar membro com esse bando de gente linda aqui embaixo, você não tem muito a ganhar além de uma perguntinha lida duas vezes por ano e um conteúdo extra na vida e na morte. Mas é mais pra me ajudar mesmo quem quiser dar uma força aí. É notável como o YouTube tá me boicotando quando eu posto um vídeo de Jojo e ninguém assiste essa merda. Então, se quiser dar uma força, estamos aí. Se quiser dar uma força em live também, estou fazendo live todo dia. Link na descrição, pode dar um sub ou um donation lá a qualquer hora, certo? Mas agora me despeço definitivamente. Um beijo pra todos vocês, galerinha. E até mais.